Gente, bora fazer o evento sazonal aqui? Obrigado, Rafael! 11 meses? Caraca, véi! Vamos ver o que tem pra fazer aqui, gente. Ó, nós vamos pegar o backstage e esse Ford GT aqui. Deixa eu ver o que tem na loja do Fosletón. Olha a Ferrari! Essa Ferrari aqui é da hora, mano. Eu vou querer, vou querer. É um carro bom pra colecionar, né? Ah, ué, ele tá aqui ainda. Parece que ele tava aqui semana que vem. Esse carro aqui é muito bom na chuva classe S2. Que não tem compensa demais pegar. Vamos começar aqui pelos mais fáceis. Tem esse aqui pra tirar a foto. Ah, tá. A gente tem que tirar a foto de qualquer carro. E o monumento que fica lá em Indiburgo tem que aparecer. Vamos lá. Deixa eu entrar no mapa. Aperto o RB. Aqui só pra mim... Opa! Obrigado! Beromico! Obrigado, Beromico! Nossa, obrigado, cara. Eu deixo ativado aqui só os eventos sazonais pra não ficar bagunçado, né? Pra gente não ficar perdido aqui. Edimburgo. Deixa eu ir aqui em Indiburgo. O monumento fica bem aqui, ó. Ele fica aqui. Em alguma dessas esquinas aqui tem um monumento de Edimburgo. Vamos lá. Olha, eu já caí em cima do bagulho aqui, véi, ó. Monumental. Deixa eu tirar aqui. Eu acho que aqui dá. É isso mesmo. Isso mesmo. Esse aqui é o mais fácil, né? Vamos ver aqui o que tem aqui no Super 7. Ah, tem a ciclone, cara. Vale a pena que não tenha ciclone. Isso aqui é muito fácil de fazer. São 7 eventos bem de bobeira mesmo. Aí você já leva uma ciclone. Vale a pena. Vamos ver aqui qual é o próximo desafio que temos aqui. Vamos fazer esses 3 aqui que são easy, né? Tem esse aqui que é a placa de perigo. Ah, esse aqui eu tô ligado. Esse aqui o Remark faz easy. Isso aqui, ó. Eu vou começar daqui, ó. Tá no inverno, gente. Ah, 251. Esse aqui é o TVR Speed 12. Tonagem compartilhada. Quem não tem o Remark é uma opção interessante. Se pegar uma distância boa. Vamos ver aqui o próximo aqui. O próximo desafio. A gente tem esse aqui, ó. Vamos ver esse radar de velocidade logo. Esse aqui tem que passar aqui a 313. 321. Essa aqui é a Ferrari bugada, né? Lá no backstage tem ela. Ela chega... É só ir no... Pesquisar a tonagem. Na descrição coloca 500 km por hora que vai dar essa tonagem aqui. Pronto. New app. Brazuca. Obrigado, Brazuca. Três meses. Muito obrigado, Brazuca, por apoiar o canal aí, tá, meu querido? Pronto. Ei, para de gritar. Vamos ver aqui qual é o próximo evento aqui. Tem esse aqui agora, que é uma área de velô. Aqui é carro com pneu de rali, né, véi? É pneu de rali. Vamos de Lamborghini Diablo GTR, que só vende num leilão barata. Vou começar daqui, ó. É aqui mesmo. Bora. Pegar daqui de baixo. É, tem que manter. Esse aqui, ó, tem que ficar esperto. Tem duas versões da Diablo. Tem a sem pneu de rali e a com pneu de rali. E as duas são ótimas na classe S2. Mas esse aqui tem que pegar, que tem pneu de rali. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Ah, agora são as corridas, né? Essa aqui vai dar o pontia, que tem a... Olha o Bronco ali embaixo. O S1, pai. Vamos lá. Bora entrar aqui no evento aqui. Galera, tem a tonagem do Corvette, tração nas quatro. Tração traseira não, viu, Zé? Tem a tonagem desse Corvette aqui também. Tem o Dodge Viper, que é excelente em pista molhada. Tem esse aqui. Tem o DD, pra quem tem DLC. E tem esse aqui, o 500, né? Eu acho que não vai ter nenhuma pista forrada de neve. Então eu vou com o Mustang GT500. Mas tem essas outras opções aqui. Corvette é muito bom no inverno, tá? Bora correr aqui. O que é isso? Foi o Bruno que escreveu isso aí? Ou o Rafa? Pera aí que agora nem eu leio aí. As pistas nenhuma vai estar coberta de neve. Então até o Dodge Viper 2013 anda bem aqui. Acho que é 2013 aquele Viper lá. Nossa, esse carrinho aqui tem uma manobra, velho. Excelente. Tô com medo de perder o cheque. Aí, engraçado, as pistas aqui só colocou corrida de circuito. Por enquanto, o evento tá fácil, hein? Tem que pegar a distância na hora de pular. Pegar um carro bom. Eu vendi 20 Rimac. Não durou nem um minuto no leilão, velho. Tinha que ter a nova opção que vai ter no Forza Horizon, né? No Forza Horizon 5. De poder vender. Não vender, não. Dar o carro pra um amiguinho. Bora. Aí vai ser top. Meu Deus, tá passando um jato aqui bem na minha janela. Diabo, é isso. Que isso. Virou pra cá. Aqui é perto de Brasília, né? Então é toda hora passa um... Uns bichão desse. Nossa, eu tô doido pra jogar o Forza Horizon 5. Doido. Caraca. Nossa, os caras... Gente, o... Os desenvolvedores mostrou lá um pouquinho, né? Da diversidade climática do jogo. Floresta, tal. Eles socaram muito nisso, né? Aí o pessoal ficou... Ah, esse jogo só vai ser Corrida de Rally. Eu sabia, velho. Não mostrou nem a 1% do mapa. Eu acho engraçado é no YouTube, né? Tem uns caras aí postando imagens do mapa. O cara bota... Ah, gente. Vazou o mapa do Forza Horizon, né? Aí faz um vídeo lá. Aí você vai pesquisar no Google. O mesmo mapa que o cara tá mostrando lá de 2018. Ainda tá escrito, velho. Forza Horizon 5 conceito. Ou seja, um cara, um fã criou o mapa. Aí os caras postam no YouTube e falam... Vazou o mapa. Aí o Zé acredita, né? Ó, evento concluído. O ventilador tá falando. Olha, já completei aqui, gente. 50%. Já levei o Backstage. Já levamos o Backstage. Vamos ver aqui qual o próximo evento que tem. Agora a gente vai pegar... Ah, vamos pegar esse aqui. Esse Volkswagen aqui. É novo esse carro? Será? Acho que não, né? Classe B. Ah! Bora entrar no evento aqui. Gente, tem o Fusca Buggy, né? Baja 1969 com pneu de Rally. Bom demais. E tem um Golf, né? Algumas pistas você vai ter que pegar esse Baja aqui. Que ele anda melhor. Mas tem um Golfão também que é daorinha. Mas recomendo Baja. Bora. Tonagem compartilhada. Ah, não. Tem que ser de Baja, né, velho? Todas tem que ser de Baja. Porque do jeito que tá aqui, olha. Porra, até uma... Tá até na tempestade. Que pista é essa que eu não tô lembrado? Forrada de neve? Ah, eu tô lembrado. Essa pista aqui é top, mano. Eu gosto dela. Eu gosto das pistas de Rally do Horizon. Nossa, essa aqui é forrada de neve, hein? Ah, esse aqui é o melhor carro, velho. Pra fazer isso aqui. Tem como não. É o melhor carro. Opa. Acelera. Como que eu tô no... Ah, eu também tô no hype do Horizon 5. Oi, LG. Tudo bom? Bota o SH do canal do LG e DM. Por RobiZek. Por RobiZek. Como é que tá? Nossa, eu tô com a barriga cheia, velho. Tô conversando igual um Zé. Não tem como não. Nossa, eu também tô hypado pra esse Horizon 5 aí. Só que eu tô preocupado. Porque eu tenho que comprar o Siri. Eu não comprei o Siri ainda, não. Ah, meu Deus. Tem que comprar o Siri S. Acelera. Valeu, Fábio. Vamos junto. Ah, falta mais uma volta. Rapaz, tá tampado, hein. Nossa, que carrinho bom, velho. Pra fazer isso aqui. Carrinho bom. O Horizon, ele tem uma diversidade climática. O Horizon 4 também, né. O Horizon 5 ficou só mostrando mato, lama, pra mostrar a diversidade, né. Mostrou lá um pouco da floresta e o reflexo, né. As luzes passando pelos galhos, tal. Pra mostrar o efeito lá, parecido com o Ray Tracing. Aí eles esqueceram de mostrar a cidade. O pessoal achou que era só corrida na terra. Eu não entendi. Eles tinham que ter mostrado. Eu acho que foi muito rápido, né. Porque não tem capa do... Eu acho que eles vão fazer assim agora. Eles vão mostrar o jogo. Depois que vai escolher qual que vai ser o carro pra ser a capa. E provavelmente eu acho que deve mudar a logo, velho. Eu acho que deve mudar a logo. Tá muito simples. Muito logo de Zé. Eu esperava algo tipo o Forza Horizon 4. Evento concluído. Glória. Volkswagen Chia. Não. Vamos ver aqui o próximo evento. Agora... Ah, aqui. Pra pegar o Baja. Tomara que seja... Ah, é. Pelo menos é classe A, né. Corrida de cross. Vamos lá. Vamos ver aqui. É evento de cross. Pelo menos é classe A, né. Talvez dá pra gente controlar de boa. Beleza, gente. Vamos ver aqui. Eu não vou nem favoritar. Deixa eu ver os carros que eu tenho aqui. Tem o Jeep que eu recomendo. Tem esse Brawler. O Brawler é muito bom, né. Eu gosto do Brawler. Tem um Jeep aqui, né. Eu vou de Brawler, velho. Eu prefiro Brawler. Oh, louco. Não. O Forza tá muito bonito. Aquela... Aquela... Aquela gameplay que foi mostrada. Aquele pequeno gameplay do Forza Horizon 5. Aquilo lá foi no modo performance. E olha que o pessoal falou. Nossa, ray tracing. Ray tracing, ray tracing. Não sei o que. E não era ray tracing. Era o... O efeito lá. Eu esqueci o nome desse efeito. Que é... É um ray tracing, né. Só que é um ray tracing já... É... É... Já pronto, né. Porque com certeza eles ficaram lá. Deixaram a câmera parada no canto lá. E ficou capturando o movimento, né. Aí eles criaram esse efeito. Todo mundo. E tava no 4K 60 com esse efeito. Que é um ray tracing. Porque se você olhar aqui. Eu tô correndo no sol. Eu tô correndo no sol. Aqui você não tá vendo aquele brilho. Aquele reflexo que tem lá no jogo. Talvez é porque... Ah, moca. Joga no 4K aí que deve ter. É... Mas no... No série S vai ter aquele efeito também. Tem 1080, né. E eu tô jogando a 1080. Então... É... Pra quem quer saber como é que é 4K 60. É... Já tá lá. Agora... Eles não colocaram o modo gráfico lá naquele modo... Naquela... Naquela gameplay lá. O modo gráfico com 30 FPS. Se é melhor do que aquilo ali... Meu Deus do céu. Se for melhor do que aquilo ali... Imagina. Imagina o bagulho com o modo gráfico. Só que o modo gráfico é a 30 frames, né. É que nem eu aqui. Eu tô jogando o Forza Horizon... No modo gráfico, né. A 30 frames. No meu PC. Porque a 60 ele não faz live. Eu consigo jogar a 60 no... No médio pro ultra. Só que... Só que... Quando abre a live... Nossa... Vira uma live de Forza Minecraft. Fica muito travado. É engraçado... Tem uns caras lá no Twitter. É... Vai rodar a 60. É 4K, gente. Não é 30, não. Vai rodar a 30, Zé. Pelo meu Deus. Também. Fala a verdade. Larga de ser puxa saco. Ó. Evento concluído. Pelo... Olha. Ganhamos ele. Eu não tenho esse carro. Agora a gente vai fazer o Forza Tom. Forza Tom. Tom. Vamos entrar aqui. Deixa eu ver o que é que tem que fazer aqui primeiro. Adquire pilote um caminhão. Ó. Já adquirimos o carro. Obrigado. Avalos. Grande. 5 meses. Salve, Muka. Passando pra deixar aquele Prime. Ansioso no FH5? Demais. Tão muitas coisas. Salve, Muka. Eu tô tentando baixar o Forza pelo PC na loja da Microsoft, mas eu não consigo perder que dá erro e eu tento corrigir pelo solucionador de problemas, mas ela não me identifica. Pode ser. Pode ser que o seu HD, você vai ter que formatar o HD que você vai instalar o jogo, tá? Show de bola. Adquirimos o carro. Tonagem tá compartilhada. Vamos ver aqui o próximo evento. Ganhe 10 habilidades de pintura arranhada. Essa aqui é easy demais. Easy, easy, easy. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, gente. Ai, caramba. Errei. Ó, pintura arranhada. Consegui, tá vendo? Aqui também. Não, pintura arranhada. É só ficar passando aqui e dar encebada nos outros. Pintura arranhada. Arranhada. Ah, daí, rapaz. Arranhei essa pintura aí. Aí, conseguimos. Pintura arranhada. O próximo ganha 10 habilidades de destruição. Eu gosto de fazer destruição aqui, ó. Porque aqui tem muitos bichinhos pra você ficar quebrando e tal. Tem que ganhar 10 habilidades de destruição extrema, né? Ué, já conseguiu? What the hell? Eu só quebrei uns bichinhos aqui só e pronto. Os caras falaram que isso aqui tá difícil demais. Cadê? Esse aqui é o que agora? Venço o evento da série de corrida de estrada. No circuito de Golias. Hum. Beleza. Golias dá pra fazer aquele esquematozoide. Deixa eu liberar aqui Golias. Golias. Aqui, ó. Bora lá. Nossa, esse evento aqui tá easy, cara. Easy. Vamos lá. Vamos entrar aqui em Golias. Solo. Vai aqui, ó. Eventos personalizados. Aperta RB no em alta aqui, ó. Já tá aqui o caminhãozão aqui. Tá vendo? 0,4 quilômetros. Bora. Chame ele. É isso mesmo. Vamos lá. Nossa, eu botei muita aceleração no carro, né? Pronto. Completou, completou. Pronto. Terminando aqui, ó. 80% concluído. Ganhamos aqui o Ford GT 70. O próximo evento aqui, ó. Vai dar pra gente o Salem, né? Todo mundo esqueceu do Salem. Por causa do novo Forza Horizon 5. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Nossa Senhora. Eu não gosto desses carros, velho. Esses carros aqui de família, sabe? Eu vou votar nesse aqui, mano. Mas... E o que mais tem no México é SUV, né? Igual o Brasil, filho. Gente, eu já fiz o vídeo aqui mostrando quais carros compensa pegar aqui. Cara, ó o Runiga aqui, cara. Pega o Runiga, velho. O carro é excelente pra fazer os eventos sazonais e os desafios. Tem tonagem classe S1 e S2. Show de bola, gente. Terminamos aqui o nosso querido evento sazonal. Tchau. Tchau.